Música Olá! Mais um dia aí nessa quarentena Enchendo esse site de bosta aí Hoje eu tô aqui pra contar uma história Mano, sem brincadeira, eu acho que esse vai ser um dos vídeos mais vergonhosos Tanto é que esse caso já aconteceu mais tempo Só que eu só tô criando coragem pra mostrar o conteúdo Pra mostrar o conteúdo desse vídeo agora Hoje eu vou contar a vez que eu pulei de paraquedas com vídeos e imagens E quase deu ruim Daí você fala assim Nossa! Mas todo mundo que pulou de paraquedas fala que quase morreu Nananina não, você não conhece o meu caso Tudo começou quando esse corno aqui ó Esse cara aqui, vocês não conhecem É um amigo meu Ele me chamou pra pular de paraquedas Daí eu falei, o quê? Aqui ó, papai Você acha que eu não tenho coragem? Por dentro eu tava, mano Mas por fora eu tava Mano, vai ser da hora Daí beleza, foi eu e meu amigo Na foto aqui ó Na foto a gente tá feliz, né? Daí a gente chegou lá na cidade que pula de paraquedas Que se chama Boituva Que é uma cidade, olha Cirilo Antipombos Tá bom? Eu nunca vi isso na minha vida Lá nessa cidade tem várias placas Falando assim Pombos Ratos com asas Ratos voadores Mano, esse cara lá odeia pombos, Cirilo Proibido pombos, né? Mas beleza Mano, eu tô com vergonha real de gravar esse vídeo, velho Esse cara aqui pulou comigo Que é o instrutor O cara treinado e tal, né? Nessa foto aqui a gente tinha acabado de cair Tanto é que o paraquedas tá aqui no chão Vocês já vão entender por que que ele tava assim, ó Bom, então vamos lá, né? Vamos lá Pra quem não sabe Quando você contrata um pulo de paraquedas Eles gravam vários vídeos Desde a sua preparação Até o pulo Ou as suas reações, né? Então vamos começar aí, velho Hoje é uma sexta-feira Esse cara aqui é o Kaique Eu tava feliz até o momento, né? Porque não tinha caído a ficha ainda E aí, Kaique? E aí, beleza? Primeira vez? Primeira vez, primeira vez Kaique, eu vou estar na sua frente o tempo inteiro Então não esqueça de mandar joinha, ok Fazer coraçãozinho, batear Ele tá falando pra lá na hora do pulo Eu ficar dando joinha, né? Tipo assim Caindo, dando joinha pra câmera Ah, da hora O que aconteceu foi muito diferente disso Faço até uma dancinha lá no ar Daí, eu fui pro treinamento, né? Tipo um treinamentozinho Aí, mãozinha no equipamento Peito aberto, cabeça pra trás Aqui no corpo Aí, assim, lá Saímos do avião, volta as pernas Aí Entendeu? Entendi, entendi Por que que você tá torto assim? Por que que você tá torto assim? Não sei Nem pra fazer treinamento eu sirvo, Cirilo Caramba É, você tá torto mesmo, cara? Eu tô torto, cara É que o negócio tá girando aqui Até isso eu fiz errado Daí, beleza Eu fiz o treinamentozinho Meu amigo ali do lado Corno Que me chamou Esse desgraçado Daí, chegou o momento De entrar no avião Aqui eu já tava ficando Mano Mano É sério que vai acontecer isso? É real? Não é meme? Mas, né Na câmera Você tem que fingir Que tá tudo bem Pior coisa Foi ter entrado nesse avião aqui Eu só gritava Porque o grito A arte do grito É o seguinte Quando você tá feliz Você faz o que, Cirilo? Grita E quando você tá com medo Você faz o que? Grita também Então eu tava nos dois ali O cara pergunta Como é que tá esse passeio aí? Ali foi onde bateu Eu comecei a pensar Mano Daqui não tem como sair mais É só pulando Naquele momento Que eu pensei Que que eu tô fazendo Aqui, velho Bora, bora Só bora Aí, ó Eu tava meio sem jeito Se você perceber Eu já não tava tão feliz Mais ou menos Mais ou menos Quanto pés aqui, cara? Ó Nós estamos agora A 3 mil pés Nós estamos a 12 mil pés Beleza? Beleza, beleza Beleza, beleza Eu tô meio eufórico Assim, galera Porque faz tempo Que eu não assisti Essas gravações Tipo assim É tão vergonhoso Que eu nem assisto Cirilo Eu nem vejo Aí chegou o momento Ali ferrou O cara abre a porta Daí meu amigo foi primeiro Olha eu atrás Ali, ó Ele foi Daí eu falei Ferrou Pronto Agora é eu Chegou a minha vez Eu tava muito tenso aqui Digamos Aqui começa a parte vergonhosa Que eu tinha falado Eu vou explicar o que aconteceu Porque se eu botar o vídeo aí Vocês não vão entender nada E achar que eu sou um retardado Né Cirilo Quem já pulou de paraquedas Sabe? O momento do salto Vem muito vento na tua cara É muito vento mesmo Vou dar um exemplo Sabe quando você tá andando de carro Daí você abre a janela Bota sua cara pra fora Não dá pra respirar Porque é muito vento na cara O carro tá andando rápido Multiplica essa sensação Por cem E o que que aconteceu? Eu não controlei direito A respiração Vinha muito vento E eu não conseguia respirar Basicamente Eu fiquei com falta de ar No meio de um salto de paraquedas Eu fiquei com falta de ar Eu achei que eu ia morrer Me bateu um desespero E essas gravações Que eu vou lançar agora São muito vergonhosas Pulamos 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 Aqui eu já Aqui já deu bosta Cirilo Aqui no comecinho Já deu bosta Não, 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 não Velho Pior que Antes de pular de paraquedas Eu tinha visto vários vídeos Da galera pulando Todo mundo sorrindo Tá ligado? Uhul Daora Daí eu falei Caraca que louco E o meu vídeo Foi assim Eu vou só soltar o vídeo Nossa velho Naquele momento ali É sério Agora eu tô rindo Mas naquele momento Eu achei real Que eu ia morrer Real O instrutor Não tava entendendo nada O que que esse moleque tem? Aí eu agarrei no braço dele Assim ó Cirilo Daí o cara pensando Mano O que que esse retardado Tá fazendo? Daí ferrou maluco Entrou numa nuvem Eu não tava vendo nada Com falta de ar Mano Daí você pensa assim Nossa Kaique Os instrutores Devem ter ficado Muito preocupado né Eu também achei Que os caras Tinham ficado Preocupado na hora Só que nas gravações Depois Eu vi Isso aqui ó O cara tava rindo De mim mano O cara tava rachando o bico Foi o pulo mais feliz Na vida dele mano E eu lá Na luta ainda Vocês tem noção Da diferença De pessoas normais Pulando de paraquedas E eu Vocês tem noção Da diferença Nossa mano Nossa Velho Nossa Cirilo O que que você acha disso Cirilo Mano E os caras rachando o bico Tem a outra visão agora Do cara que tava filmando De longe Se liga Nossa mano 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 do céu Mano Alguém me explica O que seria isso Eu consegui mandar Cirilo Um passinho de funk No meio de um salto de paraquedas Isso sim é habilidade Tá vendo Os caras rachando o bico Eu achando real Que eu ia morrer Até que o instrutor Abre o paraquedas Abriu 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 Só respirar Pelo menos Esse momento Foi da hora No qual Eu tava conseguindo respirar E ele me fez Dirigir o paraquedas Puxava pro lado Parabéns viu Parabéns Eu tive a gravação Mais vergonhosa Da história Daí o cara Que pula pra filmar De longe Já tava no chão Daí no chão Ele ficou comentando Com todo mundo Mano O cara tava apavorado Olha o bicho vindo Olha o bicho vindo E aí Carique Caraca Mano Foi doido Foi doido Foi doido Agora vocês entenderam Por que ele tava assim Ele tava me imitando Vocês tem noção Cês tem noção Que eu paguei Pra ficar com falta de ar E essa foi a minha experiência Pulando de paraquedas Muito obrigado Por vocês terem assistido Eu quis fazer um vídeo Diferente dessa vez Contando um caso meu aí Confira os outros vídeos aí E até o próximo vídeo Se preparem Antes de pular de paraquedas Tá Controle a respiração Transcrição e Legendas Pedro Negri